Olá, eu vou continuar o meu estudo de Erlang, desse livro Aprenda um pouco de Erlang para um Grande Bem. Deixa eu só mostrar aqui a minha tela para vocês. Então, esse aqui foi o vídeo anterior, o link vai ficar na descrição. Aqui está a página do livro, né? Learn your summer lang for great good. E a gente parou aqui, a gente viu até compreensões de binários. Ainda tem outras coisas que dá para ver em compreensões de binários, mas acho que foi o suficiente até agora. E vamos entrar em módulos. Então, aqui nessa parte de módulos, o Fred Abert diz, olha, é legal você trabalhar com o shell interativo, né? Que a gente viu que é o... é só você entrar aqui num terminal, digitar IRL, e você entra no shell interativo do Erlang, e você pode chamar funções como, por exemplo, HD, 1, 2, 3, nunca esquecer o ponto no final, e aí você consegue a cabeça de uma lista, ou tail, você consegue a cauda de uma lista, TL. Mas, dá para fazer muita coisa, é muito útil, mas você não vai ser... Ele diz assim, você seria um terrível programador em Erlang se você parasse aqui. O código precisa ser salvo em algum lugar para ser usado. É para isso que servem módulos. Módulos são um bando, bunch, né? De funções reagrupadas num único arquivo, sob um único nome. Então, vocês vão ter que... Vocês vão se acostumar com essa ideia de que vocês vão ter várias funções relacionadas, e elas vão estar agrupadas num mesmo módulo. Então, todas as funções em Erlang precisam ser definidas em módulos. Você já usou módulos? Sem perceber, talvez. Então, as funções integradas ao Erlang, mencionadas no capítulo anterior, como HD ou TL, Na verdade, elas pertencem ao módulo Erlang. Então, olha, aqui eu chamei elas como TL, mas se eu digitar aqui, Erlang, dois pontos TL, eu estou chamando a função TL, que está dentro do módulo Erlang. A mesma coisa para o head, para o element aqui. Se eu quiser uma função que não está dentro do módulo Erlang, aí, por exemplo, essa função aqui, lists, dois pontos, sec, um vírgula dez. Então, eu estou chamando a função sec, que está dentro do módulo lists, e recebe dois argumentos, e gera para mim essa lista de um a dez. Então, eu coloquei de um a dez. Se eu colocar onze a dez, ele dá certo? Não. Então, se eu colocar isso aqui, ele dá certo? Não sei. Mas eu não sei como funciona, mas eu sei que dá para você colocar, por exemplo, de doze a vinte. E aí você consegue uma sequência de números, uma lista que contém uma sequência de números. Observem, que é o caso interessante aqui, que se eu digito somente sec um a dez, ponto, o Erlang se pergunta, ué, o que é esse sec aqui? É um comando do shell? Ele nem pensa que o sec pode ser uma função, ele pensa que, oh, parece que esse sec é um comando. Se eu colocar aqui, lists, dois pontos, sequência, um a dez, aí sim ele pensa, opa, que função é essa? Sequência, diaridade dois, no pacote listas, não tem, não tem essa função aqui. Então, ele fica procurando essa função. Logicamente, você deve colocar funções sobre coisas semelhantes dentro de um único módulo. Então, operações comuns sobre listas são mantidas no módulo lists. Funções que fazem entrada e saída, como escrever para um terminal ou no arquivo, estão no módulo io. Um dos únicos módulos que você vai encontrar que não respeita esse padrão é justamente o módulo Erlang, porque lá tem tudo, todas as funções integradas, tudo que já vem com o Erlang, está lá. As coisas que fazem matemática, conversões, as que lidam com multiprocessamento, as que mexem com a configuração da máquina virtual, elas não têm nenhum ponto em comum, exceto o fato de serem funções integradas, built-in functions. Você deve evitar criar módulos como o Erlang, em vez disso, se focar em separações lógicas limpas. Então, o próprio Erlang, ele dá um mau exemplo, digamos assim, de... ele tem um módulo que tem um monte de coisa não relacionada. O ideal seria que tivesse vários módulos dentro do Erlang para coisas separadas que já viessem built-in, integrados. Então, o próximo item aqui do nosso estudo é o item declaração de módulo. Quando você escreve um módulo, você pode declarar dois tipos de coisas. Você declara as funções, mas declara também os atributos. Os atributos, eles são metadados que descrevem o próprio módulo, como seu nome, as funções que devem ser visíveis para o mundo externo, porque uma coisa importante também nos módulos em Erlang é que algumas funções você permite que as pessoas de fora vejam, e outras funções somente as próprias funções do módulo veem. Então, tem as funções privadas e as funções públicas. As privadas, elas... você não precisa falar nada sobre as privadas. Você simplesmente declara elas dentro do módulo. As funções públicas, você tem uma declaraçãozinha que a gente vai ver daqui a pouco como é que funciona. As funções públicas, né? Então, as funções que devem ser visíveis para o mundo exterior, o autor do código e assim por diante. Esse tipo de metadados é útil porque dá dicas ao compilador sobre como ele deve fazer seu trabalho e também porque ele deixa as pessoas obterem informação útil do código compilado sem ter que consultar o código fonte. Há uma grande variedade de módulos, de atributos de módulo atualmente usados em Erlang em todo o mundo. De fato, você pode até mesmo declarar seus próprios atributos do jeito que você quiser. Então, você pode criar seus atributos. Há alguns atributos pré-definidos que vão aparecer mais frequentemente do que outros no seu código. Todos os atributos de módulo formam, seguem o seguinte padrão. Ah, eu não sei se ficou claro aqui, mas o padrão para função, é assim, módulo e função, então você coloca o nome do módulo, dois pontos, o nome da função, parênteses, argumento, fecha parênteses. Então, Erlang, então o nome do módulo sempre começa com letra minúscula e, não sei se sempre, mas quase sempre, dois pontos, o nome da função, também com letra minúscula. Lembrando que em Erlang as variáveis é que começam com letra maiúscula. Então, os atributos de módulo seguem o padrão, um traço, só tem aqui um sinal de menos, nome, o nome do atributo, e aí o valor do atributo. Então, está aqui, ó, traço, módulo, name, ponto. Aí depois tem um ponto. Apenas um deles é necessário para seu módulo ser compilável. Então, o único atributo que é obrigatório em todo módulo é justamente o atributo módulo. Então, você vai começar um módulo, você tem que colocar traço, módulo, abre parênteses, o nome do módulo em minúscula, fecha parênteses, ponto. É sempre o primeiro atributo, o primeiro comando de um arquivo, e por uma boa razão, é o nome do módulo atual, onde o nome é um átomo, e a gente já viu o que são átomos, está aqui nesse link, é o nome que você vai usar para chamar funções de outros módulos. Para chamar funções de outros módulos, quer dizer, quando os outros módulos forem chamar as funções que estão neste módulo, neste módulo, eles vão precisar colocar o nome do módulo, dois pontos, o nome da função. As chamadas são feitas nesse formato aqui, que a gente já viu, onde m é o nome do módulo, f é a função, e a são os argumentos. Então, aqui ele está dando o exemplo desse arquivo aqui, cadê o link para o arquivo? Está aqui, é um arquivo que ele coloca, olha, a primeira coisa que ele faz aqui, módulo, traço módulo, useless, fecha parênteses, ponto, não esqueçam do ponto no final. Cadê o, onde é que eu estava aqui? Então, esta linha de texto é um módulo válido, então você pode ter um módulo sem nada, sem nenhum arquivo, ou sem nenhuma função dentro, obviamente, é um módulo inútil se não tem funções. Então, vamos primeiro decidir que funções vão ser exportadas do nosso módulo inútil, para fazer isso, vamos usar um outro atributo, então, é o atributo export. Quando você usa o atributo export, você, claro, você tem que saber, a gente já viu anteriormente, que as funções têm aridade, então, as funções têm, tem funções com aridade 0, 1, 2, você pode ter até o mesmo nome de função com diferentes aridades, uma ser pública, outra ser privada, então, isso é uma questão bem interessante sobre a questão da aridade, do comando export, que a gente vai ver somente no próximo vídeo, então, a gente vai continuar a partir do atributo de módulo export. Se você achou interessante esse vídeo, eu gostaria que você comentasse ou falasse alguma coisa aqui no vídeo ou nas redes sociais, não peço para curtir nem para assinar o canal, somente para, gostaria de saber se esses vídeos estão sendo úteis, e eu aviso que eu fiz um vídeo recentemente com o pessoal que está organizando a SpawnFest, que é uma competição para desenvolvedores da BIM, qualquer pessoa que programa para qualquer linguagem da BIM pode participar, ainda dá para se inscrever, e eu estou também lá no podcast Elixir em Foco, procure nas principais plataformas de áudio, que eu estou lá nesse podcast, é bem interessante, acho que vou deixar o link também aí na descrição. Um grande abraço a todo mundo e até o próximo vídeo.